Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para gravar mais de 6G de Minecraft, e hoje estamos aqui de Mamanhã. Olá pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui para ir num parkour. Isso mesmo, será que vamos conseguir? Não sei, mami, só sei que a gente vai ter que pular um monte, hein. Eu acho que eu vou cair demais, porque eu sou péssima de parkour. Eu também, pessoal, então vamos lá, mami. Bora começar, então. Temos aqui, ó, 5 fases, mami, olha só. A primeira é a crafting table. Tá, deixa eu dar uma... É, já tirou, beleza. Tá, temos aqui, ó, normal, tem o fácil, normal e difícil. Tá, só tem o easy, pessoal, então bora. Ah, ok. Ó, parece que seja... Ah, cheio de diamante lá embaixo, olha. Nossa gente, que bonito. A gente tá dentro da crafting table. É, e eu já morri, né. Que bonito. Aqui, ó, parece ser fácil, pessoal. Parece ser fácil. Gente, se não faz, eu morro. Ah, morri de novo, é sério isso? Como assim, mami? Nossa, gente, eu não passei do ter... Ah, que vergonha. Eu não passei do terceiro bloco. Mami? Gente, eu preciso me aquecer. Passei. Que? Você me puxa junto? É, ah, mas não, liberou outro? Não? Ih, será que... Ah, vamos ter que passar todos, hein, mãe? O quê? Normal! Ah, agora ele vai fazer... Ah tá, entendi, é normal, mas na mesma fase agora. Isso, só que ó, tá vendo que mudou ali? Só que daí mudou tudo, mas tem diamante ainda, é a fase do diamante. É, a crafting table, pessoal. Ah, é a crafting table. E ele... Ah! E ele tá fazendo aqui um escudo. Não, não, não é escudo, é a roupa de cima. Ai! Morri! Gente, o que foi isso? Gente, é muito difícil o parkour, sério. Ah, não! Ah, caiu! Eu não consigo! Mas tem que me ajudar aqui, se eu não passar. Ai, Ju, se não for você passar... Ah, eu vou direto pra esse aqui, gente, que tá puxado. Viu, pessoal? A mãe é tão proca, ela já vai pulando assim, ó. Já vai pulando. Não fica falando, senão eu já caio. Olha lá como ela vai, pessoal. Aí, ó, não! Olha lá como ela vai, pessoal, de encontro ao chão. De encontro aos diamantes, mãe! Ah, gente... Galera! Gente, vocês não estão entendendo, é que eu quero pegar aquele diamante gigante que tá lá embaixo. Olha, ó, caí. Ai, mãe, você pegou outro? Ah, brincadeira, viu? Calma, é que ali, pessoal, teve uma hora que não pulou, por isso que eu não consegui, entendeu? Haha, desculpinha. Não, é verdade, eu cliquei no espaço, mas não pulou, não é minha culpa. Gente! Aqui, opa. Tá puxado aqui, hein. Calma. Mãe! O quê? Olha onde eu tô! Olha aí, eu também! Mãe! Negra, caiu! É, posso passar? Você é minha salvação, Ju, vai. Ah é? Ufa! Ai, liberou! Ainda bem! Mãe, liberou o aquário. Ah, vamos fazer aquário? Sim, pessoal, não vamos fazer o difícil não. Não, não vamos fazer o difícil não, gente. Então pelo jeito vai até o normal. Ah, beleza. Ok. Que bonito esse aquário, Ju! Gente, nossa! Que lindo! Espero não cair tanto o aquário, por favor. Por favor, olha os peixes, mãe! Sim, muito fofinho! Aqui, ó, por enquanto tá tranquilo. Concentração, minha gente. Gente, por enquanto tá ok, eu acho. Tá ok. Tá ok, sim. Até aparecer alguma coisa difícil na frente. É, pessoal, não sei. Aquele pulo... Mamis, faltava dois pra eu acabar. Sério? E eu... Ia ser de primeira! Caí! Ah, achei que você tinha passado. Gente, eu cheguei tão longe! Não... Caí de novo. Ai... Se não é a Ju aqui pra me salvar a pessoa, eu fico aqui até amanhã. Estaria lá naquele fácil ainda do primeiro. Não, mas já teria passado. Aham, teria. Passado direto do chão, né? Pessoal, não tô conseguindo passar ali o último, eu acho que tô indo muito rápido. Calma... Você morreu de novo? Morri, eu tô atrás de você, mãe. Ah tá, eu estou indo na calmaria. Isso, pessoal, com a cal... Devagar e sempre! Devagar, você vai devagar, mas você vai chegar um dia. Um dia chega, ó... É... Calma... Respira... Vai, mãe! Que, já é o final? Isso, vem cá! Uuuuh! Aê, pessoal, conseguiu! Uuuuh, boa! Pelo menos um, né? Sim, aí, mãe... Tá, outro? Ah, do aquário ainda, gente. É, o aquário normal, mãe. Pelo jeito a gente vai ter que ir duas vezes em cada. Já morri, muito obrigada. Morri de novo. Gente, nossa, quanto bloco. Já achei difícil esse. Não, mãe, é a cor. É a cor, porque tem muita cor assim, daí você tá... Ah, gente... Já tô morrendo. Tem que pular ali? Nossa, ai! Passei reto. Aqui... Ih, como é que eu passo? O quê? A Ju tá longe já. Pessoal, como é que eu passo? Uuuuh! Não sei, Ju, tô aqui atrás. Ah, mãe, esse peixe tem que tomar cuidado, pessoal, que... Ó, fui demonstrar, aí eu caí, pessoal. Sério, Ju? Se você bater ali no peixe, mãe, você cai. Porque você baixa a sua cabeça. Ah, mas eu cheguei no peixe ainda pra ver, gente. Ô, nossa, pessoal, não sei... Ô, nossa, o que aconteceu? Calma. Tranquila. Isso aqui é um baú, gente? Tranquila. Eu acho que é, né? Passei reto, parabéns. Consegui chegar no peixe, mas eu passei reto. Ai! Que maravilha, hein? Calma. Alô, cerquinha boa, agora pula aqui. Eu não vou pela cerca. Não? Eu vou direto no bloco. Ai, gente... Porque o pulo dá certo. Porque a mãe é muito pró, é por isso. Vai tirando onda, vai. Pró. Olha lá como a pró vai, galera. Não, eu vou cair. Fica falando que eu já caio. Tá, pessoal, eu não vou falar, porque senão, né... A gente quer passar nessa fase. Caiu, mãe. A pró caiu. A pró caiu, pessoal. A pró não é tão pró assim. Não, gente, é noob. É noob, galera. Sempre serei noob, gente. Não é fácil. Não, não, mãe, não é. Um dia a gente consegue. Tanto trem... O quê? Conseguiu? Eu me desesperei, eu tava indo pulando a plataforma que a gente ia conseguir. Ô, Ju, esse tá difícil, hein? Esse tá, eu não quero nem ver o difícil, pessoal. A gente não vai ver o difícil. Não, eu não quero ver o difícil, gente. Eu tô bem... Porque o normal está sendo bem difícil. Passou, mãe? Passei, claro, filha. Ah, passou? Claro, eu passei direto. Gente, nossa. Passei direto pelos blocos. Ai, eu também tô perdendo velocidade. Por isso. Ah, sei, por isso. É por isso, pessoal. Tudo pela velocidade. Descupinha, descupinha. Não, mas é, mãe. Se eu perder velocidade... Às vezes eu acho que é bom pular de dois... Iiiiih! Passei direto. De doisinho, galera. Ai, gente. É hoje que a gente termina isso aqui, hein? Podia ter só fácil. É, pessoal, passou fácil, pronto. Que nem fácil eu passo, né, minha gente? Não, você passou, mãe. O último você passou. É, só pra mim, né? Não, 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 é... Mais ou menos. Ó, eu vou me concentrar, hein, galera. Modo concentração ativar. Vai, concentração, Ju. Isso. Como é que você consegue? Opa! Boa! Foi! Isso, Ju, tô te apoiando! Vai! Uou! Olha que bonita ela! Isso! Molhando! É o último. Sério. Macei, macei! Boa, Ju! Radioativo, mami. Beleza, bora lá. Espero que seja fácil. Olha essa aqui. Gente... Ó, tudo verdito! É porque é radioativo, né, mãe? Ah, claro, né? Tem que ser sempre. Tem que ser sempre verde, né? Aham. Ué! O que foi? Passou reto. Ih, não dá pra pular ali? Aonde? Ali naquela coluna. Nessa aqui? É. Ué, é verdade! Tá vendo que tem uma parede aí? Tem uma parede invisível, acho que é pra ir direto, então. Ah, talvez. Tenta, não sei se dá, né, porque o pulo é meio longe. É, dá, dá, dá. Já conseguiu. Calma... Não, eu passei reto. Ok. Gente, vou começar de novo aqui passando vergonha, né, porque eu gosto de passar vergonha. Uh! Ó, pessoal, você mira assim no ponteiro e vai, entendeu? Mirou no ponteiro e vai. Tá dizendo a mira do mouse, você faz? Isso, daí você morre. É, então... Aqui ó, ponteiro vai, onde você mira alto, o boneco vai, entendeu? É, basicamente é. É assim que vai. Eu quero chegar, pessoal. Ih, esqueci. Opa. Você acha que faltou só mais dois, né, fora esse? Acho que sim. Nossa. Mais dois mapas, né? Isso. Talvez a gente consiga, hein, mãe, fazer os dois? Calma. Daqui eu não posso... Ah não, aqui eu ainda posso pular, né. Beleza, daqui eu tenho que acertar lá! Conseguiu? Boa! Boa, mami. Boa, gente, consegui passar daquela parte. Ah não, escada. Não, não, não. Opa. Ui, passei. Aqui, mami! Não, passei reto! Gente... Quê? Conseguiu, Ju? Não. Nossa, eu não consigo te ver. Cadê você? Eu tô longe. Calma, vai Ju, que você consegue, eu acredito. Os parkour estão ficando meio longos, não acha? Vai, Julinha! Mami! Vai, Ju! Mami! Eu acredito em você, Ju, você é minha salvação, Ju, fica até amanhã aqui. Consegui! Conseguiu? Consegui. É, falta dois, pessoal, a Ilha dos Doces e a Biblioteca. Ai, que legal. Não. Tá, vamos lá, normal. Tá. Mô! Mãe! Oh-oh! Mãe! Mãe! Eu acho que a gente vai ficar por aqui. Então, galera, foi isso. Nossa! Nossa! Impossível esse. Opa! Não, e esse aqui, pessoal, ele é mais fácil do que as outras cerquinhas. Nossa! Esse vai ser tenso, Ju. Ui! Ui! Tá. Gente, calma. Você pula, você pula e respira. Pula, para, respira, pula, para, respira, pula, para, respira. Ui, escadinha, escadinha, escadinha. Pula, para, respira. Tá, pra onde que eu tenho que ir? Ah, lá naquele slab? Sério? Aaaah! Não pulou. Ah, galera, vocês viram que não pulou, né? Uh, calma, respira, respira. Eu quero ir pelo menos na Kindland, galera. Ah, eu também. Eu quero ver porque Kindland é bem bonito, geralmente. Tá, tô aqui nessa escadinha. Nossa, não tô enxergando nada, calma. Mãe, ai, eu tava indo nessa escadinha. Uh! Não, tava, tava. Aqui... Não! Mas você tá indo longe? Ô, gente, me superei chegando até na escada, como assim eu caio? Viu, não, mas pelo menos você chegou longe. Não, e agora eu só caio também, né? Só consigo fazer essa proeza uma vez na vida. Ai, 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 ai. Calma, gente, concentração. Aqui, opa! Vamos! Respira, o quê? Tô quase. Tá quase, Ju! Vai, Ju! Tô indo! Vai, Ju! Você sumiu da minha visão. Eu tô pulando! Pula lá, Ju! É, eu tô pulando! Vai, Ju! Mãe, volta! Falta pouco, falta pouco! Vai, 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 que eu só tô morrendo, eu não vou conseguir, gente. Uh, calma! Falta muito? Não! Vai, Ju! Calma! Calma, se concentra, se concentra, por favor! Calma, galera! Consegui, aê! Bora pra Kindland! Uh, boa! Uh! Olha quanto bolo! Pô, onde é que a gente vai? Ah, pra cá, pra cá! Olha, tem melancia! Ai, que gostoso! Gente, que legal! Nossa, que mundo bonito! Olha, sorvete! Ah, sorvete? É bem curitibana mesmo, né? Sorvete! Sorvete, galera! Não é sorvete, é sorvete! Ai, gente, no sul fala muito assim, né, com T no final. Leite também. O T não, né, leite, quente. Que dói o dente. Mas normalmente eu falo com o T. Então, pessoal, eu não sei se... Às vezes falo com o T. Às vezes sai, né? Às vezes sai, né, gente? Ô, esse chocolate aí tá difícil de pular! Gente, não vou conseguir pular nem no primeiro, é sério isso! Ah, boa! Foi! Ah, eu vou ter que pular no sorvete, é isso mesmo? Que delícia, galera! Ai, gente... Nossa, a Ju ama sorvete! Ai, pessoal, sou louca da sorvete! Louca de sorvete! Gente, sorvete é muito bom! Louca, 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 Julia do sorvete! Ei, pera! Não era pra ter pulado ali? Ah, sério? Como é que você pula aqui, Ju? Eu não sei, mãe, eu tava tentando descobrir isso também. Nossa! Você vai bem na pontinha! Esse próximo aqui não tem como! Mãe, você vai bem na pontinha! É! É, mas o pulo não tá dando! Tá dando certo, não! Aí eu vou aqui pelo lado, pronto! Ah, não dá pra ir! Mãe, ele volta! Não dá pra ir... Sabia que eu não tinha visto que tinha outra rota, daí eu fui pular num pirulito, só que não era? Será que dá pra ir naquele... Ah, não dá, gente! Ô, esse aqui tá difícil, hein? Tá bonito, por que ser difícil desse jeito? Esse aqui é um fácil, mãe! Não, gente, eu não consigo pular nesse, Ju! Pronto, foi! Vai bem na pontinha, mãe! Ah, não vai, Ju, não vai, não vai! Galera, tô quase quebrando aqui o teclado pra ir, né? Pra dar certo! Olha! Não, e eu que tá difícil passar do... Ai, galera, nossa, calma! Se eu morrer mais uma vez, daí eu... Deu! Ai, deu por hoje! Ah, não, deu, 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 galera! Assim, foi bom, né, mamis? Opa! Deu, deu por hoje, gente! Não, eu só morro, o que que é isso? Amanhã já se jogou ali, mas ó, que mundo bonito! Ah, mas ó, valeu a pena, a gente conseguiu chegar na parte dos dois que a gente queria, pelo menos! Sim, pessoal! Então é isso, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, deixem o seu like, deixem o seu próximo vídeo, até o próximo vídeo, tchau! Tchau, galerinha! Tchau, galerinhaan! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!